Música 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 Sabe por que muitas pessoas querem se associar a CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Além de 21 motos, o que são mais de 320 mil reais em prêmios para você? O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Venha logo participar da promoção sorte premiada da Cicrede e Grandes Lagos. Saiba mais em cicrede.com.br barra promoções. Cicrede, gente que coopera, cresce. Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação é Roberto César. Oferecimento Cicrede, gente que coopera, cresce. César, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Virijuntos Logistas e CDL em Santa Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp. 99797-1077. Estamos ao vivo em facebook.com.br Santa Portal e nas plataformas digitais. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite. É um prazer estar aqui. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Marcelo Marçaioli, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. E Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Muita chuva durante todo o dia hoje. No sábado e no domingo, estou entre nuvens e não há previsão de chuva, pelo menos aqui na Baixada Santista. As temperaturas no final de semana serão de 18 graus de mínima e máxima de 24. No mercado financeiro, a Bovespa fechou negativo em 0,30% a 97.629 pontos. O dólar comercial, em queda de 1,09%, fechou cotada a moeda norte-americana a R$ 5,52. No CDL no ar, você fica sabendo que a Baixada Santista está na fase verde do plano São Paulo. Assim como a Grande São Paulo, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté também avançam para a nova etapa. Mas o que muda agora? Saiba muito mais aqui no CDL no ar. O Parque Tecnológico de Santos é inaugurado. A sede fica no bairro Vila Nova e foi entregue pela Prefeitura na manhã de hoje. Feriado prolongado deve movimentar as estradas. A previsão é de que 370 mil veículos venham para as praias do nosso litoral. O sistema enxerga em imigrantes tem operação descida 7x3, implantada. O presidente Jair Bolsonaro deve passar o feriado em Guarujá. O Forte dos Andradas tem sido o local preferido do presidente para o descanso. Operação de cargas perigosas no Porto de Santos é considerada segura pelo Ibama. Essa foi a conclusão da Operação Relíquia, que durante três semanas fiscalizou o Porto de Santos e o Polo Industrial de Cubatão. Brasil negocia com nove laboratórios por vacina da Covid-19. O governo brasileiro está no consórcio de países organizado pela OMS COVAX Facilite. Fim do auxílio emergencial levará muitos brasileiros à linha da pobreza. A estimativa é de 31% da população, ou seja, 66 milhões de brasileiros que ocuparão essa faixa. Começou o horário eleitoral no rádio e na televisão. O ouvinte do CDL no ar opina. Você acha que a propaganda eleitoral ajuda ou atrapalha? Mande sua mensagem pelo WhatsApp ou pela live do Santa Portal. E tem muito mais nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Nicolau Odeide, boa noite para você. Baixada Santista avança para a fase verde a partir de amanhã, Nicolau. É verdade, Roberto. E é uma fase verde e quase azul. Não era minha azul essa fase porque não estava prevista a ampliação do horário. Hoje o comércio pode trabalhar 12 horas. Não tinha essa previsão na fase verde porque ela foi alterada. e 60% de ocupação em locais de restaurantes e lojas, aumentando shoppings, aumentando assim a ocupação. E realmente já estamos quase que totalmente... A responsabilidade, porque você veja a região de Baquetos, para a fase laranja, com restrições e retrocedeu. Apesar do governo do estado ter, do governador, no plano São Paulo, ter feito uma alteração onde ele mudou de 60% de UTI para 70% a 75% de UTI para estar na fase verde. Então, houve uma... Ajustes, né? Um ajuste, uma flexibilização. A próxima fase só se dará daqui a um mês e espero que aconteça. Temos que manter com estabilidade, um mês ou dois, né? Temos que manter uma estabilidade aí na região. Algumas lojas reclamaram, sabia? Por incrível que pareça, ampliar para 12 horas shoppings, por exemplo. Alguns agradeceram, outros reclamaram, porque o movimento não está correspondendo ainda ao comércio e vai dobrar a mão de obra, né? Para ter que colocar funcionários por 12 horas, vão ter que fazer dois turnos de funcionários de seis para poder atender a obrigatoriedade. Eu, por exemplo, comércio de rua, acredito que não vai trabalhar 12 horas. Vai trabalhar das 10 da manhã, no máximo, às 20 horas. 10 horas. 10 horas. E com as duas horas de almoço, normalmente com os funcionários, acabam dando oito horas cada funcionário. Então, não modifica o custo tanto assim da loja. Mas, muitas... Shopping não, vai ter que trabalhar das 10 horas da manhã até as 22 horas. Isso vai implicar em custo. Vamos ver se vai compensar o pessoal, mas tem que voltar, né? Eu acho que, chegar a uma conclusão, temos que voltar. É que as pessoas não estão voltando às ruas, né? Então, esse é o grande problema. Mas é uma nova fase. Vamos ver como é que ela se desenvolve. A reclassificação vale até o dia 16 de novembro. Na fase verde, o rol de permissões para atendimento presencial, com restrições de acesso e protocolos sanitários, é ampliado para atividades culturais, convenções e eventos sociais ou de negócios. Outra mudança amplia o horário de funcionamento, como o Nicolau já comentou, de atendimento presencial, de oito para dez horas diárias. A capacidade máxima de público, no entanto, entretanto, continua mantida em 40%, exceto academias com limite de 30%. Nas regiões que avançaram para a fase verde, o atendimento local pode ser feito até 12 horas diárias, com o máximo de 60% da capacidade para todos os setores liberados. E houve flexibilização também para a fase amarela, quem está na fase amarela. Exatamente. Aquelas dez horas são da fase... Oito passaram para dez. A amarela. Marcelo Marcaioli, como é que você viu essa nova alteração, essa mudança e essa flexibilização ainda maior na fase verde? Boa noite, Marcelo. Muito boa noite. Eu fico com bastante alívio, né, Roberto? Nós tivemos um alívio duplo nesses últimos dias. O alívio de passar para a fase verde e o alívio de saber que o tão querido presidente da República do Nicolau acabou com a corrupção no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz com essas duas notícias, né? Que agora a gente mora na Dinamarca e também que a gente agora passou para a fase verde. O Nicolau acredita. Ele sempre acredita. Sempre. É o Brasil. É o governo dele. É o governo dele, óbvio. É o Carlos Marum. Inclusive, o Carlos Marum, que está em Itaipu nomeado por ele, o Nicolau está testando a idoneidade do Carlos Marum aqui, porque está no governo Bolsonaro. Mas vamos falar da fase verde. A fase verde, ela é muito esperada. Mas vamos fazer um alerta. Vamos fazer um alerta para o nosso ouvinte aqui, Roberto César. Mesmo na fase azul, que será a próxima, que é a liberação total, o distanciamento social não acaba. E há um ledo engano das pessoas entenderem que, porque passamos para a verde, a gente não tem mais com o que se preocupar. Temos, sim. A fase verde, ela permite, claro, uma maior flexibilização à volta de quase todos os serviços, inclusive de cinemas até, aumenta a capacidade das escolas, se não me engano, de 35% para 70%, e até eventos, até 600 pessoas, eu li hoje no plano aí. Mas, de qualquer forma, o distanciamento social continua, as regras para uso de máscara, essas coisas ainda continuam, as pessoas precisam tomar cuidado, não é que liberou o geral. E aqui fica um expressivo número, a ocupação de leitos hospitalares na nossa cidade chegou a impressionantes 26%. É muito impressionante esse número, muito bom. Eu destaco aqui a baixada, e destaco também o Vale do Ribeira, viu, Roberto? O Vale do Ribeira, a gente precisa lembrar que estava caótico, estava na vermelha. O Vale do Ribeira conseguiu reduzir para 29% de ocupação, também é muito expressivo, e parece que só Barretos atualmente ficou na laranja. Parece que a terra do rodeio não conseguiu laçar a Covid e montar a Covid como nós conseguimos. É, eles se complicaram por lá. Para bares e restaurantes, demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas, o atendimento presencial é permitido entre as 6 da manhã e as 10 da noite, desde que respeitados os limites de 10 horas de expediente na fase amarela e 12 horas na fase verde. Em ambas, os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 10 da noite, mas podem autorizar a permanência de clientes que já estão no local até às 11 da noite. Flávio Jordão, boa noite para você. Isso é bom para todo mundo, né? Essa evolução para a fase verde. Mas com o que é que a gente tem que se preocupar nessa fase verde, Flávio? Boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau, Marcelo, ouvintes. Realmente, como todos colocaram, a pandemia não acabou, né? Uma falsa impressão de que nós estamos evoluindo aí e que já não tem mais que tomar nenhum cuidado. Isso é um medo de engano, né? Não tem vacina, então todos têm que ficar muito preocupados ainda e tomando todos os cuidados necessários. A gente vai, eu mesmo, vou publicar uma portaria. Daqui a pouco, no Diário Oficial, às 21 horas, sai uma portaria. O Diário Oficial de amanhã, mas hoje à noite já estará disponível para a população enxergar com várias liberações, né? Tivemos que alterar praticamente tudo aquilo que a gente já fez anteriormente. Vamos colocar aí mais tempo para as pessoas trabalharem, mais capacidade de atendimento também, de 40 para 60 em alguns lugares, principalmente, por exemplo, igrejas também. Nós estamos alterando agora de 40, que já tinha sido alterado para 60. Isso tudo, obviamente, vai deixar as pessoas mais expostas. Por isso que a gente sempre diz que a responsabilidade é de todos nós. Precisamos tomar cuidado com relação a essas flexibilizações que são feitas, né? Existe aí um clamor muito grande de várias categorias solicitando realmente essa abertura, né? Essa flexibilização. Mas a gente fica muito preocupado, de fato. Quanto mais gente está exposta ao vírus, mais gente vai pegar, mais gente vai precisar de atendimento. A gente tem essa notícia importante. Santos aí, de todas as regiões do Estado, tem a menor nível de internações hoje. Esse número é bastante significativo, traz uma tranquilidade aqui para a região. Parabéns à população de Santos. Mas a gente precisa, de fato, tomar cuidado, não baixar a guarda aí, porque a doença está aí, está pegando as pessoas. Eu tenho ouvido muitos comentários aí de pessoas que estão ficando em situação muito grave também. Gente jovem que está pegando. Então, as pessoas não acharem que está tudo tranquilo, que agora começa a liberar evento, começa a liberar bares, restaurantes com mais tempo, com mais possibilidade de mais gente próxima uma das outras. E eu fico com essa preocupação aqui. Então, a gente reforça, alerta. O Marcelo já falou muito isso. Vocês também, Nicolau, o próprio Roberto. Realmente, para as pessoas se conscientizarem de que a doença, ela é muito séria, muito grave, e não temos a vacinação para poder zerar tudo isso que pode acontecer. Atividades que geram aglomeração, tais como festas, baladas, presenças de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com o público em pé, continuam proibidos em todos os 645 municípios de São Paulo. A liberação só deve acontecer em eventual avanço para a fase azul ou após a disponibilização de uma vacina contra o coronavírus. As regiões de Arassatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto prosseguem na etapa amarela. Já a região de Barretos teve piora nos índices de avanço da pandemia e regride para a fase laranja. O governador pediu que a população mantenha a higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso obrigatório de máscaras em locais de acesso coletivo e nos veículos de transporte público ou por aplicativo. Felipe, quem que tá aí na audiência com a gente, no WhatsApp, mandando mensagem pra gente? Santiago acabou de mandar para nós um áudio. Vamos escutar aqui. Fala, Santiago. Fala, Santiago. Fala, Santiago. Fala, Santiago. Fala, Santiago. porque em todo o mundo não tem jeito a se parecer. Ah, beleza. A gente estava com um probleminha de áudio no começo da fala do nosso ouvinte, mas ele quer fazer uma referência que há cor azul na questão do partido. Tem essa história, Marcelo Marçaiola, de cor azul, que é do PSDB e cor vermelha, que é do PT, nessa história dessa fase São Paulo? Existe isso? Eu já ouvi isso uma vez. Olha, Roberto, não sei se está ligado a alguma cromologia, alguma ciência da cor, a cromoterapia, alguma coisa desse tipo. Talvez porque na fase vermelha teve muita gente do PT presa, e a fase vermelha era mais presa. Talvez isso, mas eu não acho que é associada a partido político à fase, não. Eu acho que as cores, normalmente, vermelho está ligado à proibição, verde e azul está ligado à liberdade. É só isso. É. É, às vezes o amarelo é a esperança. É. Eu acho que... Amarelo é o dinheiro. Amarelo... O Nicolau, que é rico, sabe que amarelo é dinheiro também. O Nicolau, que é muito abastado, ele sabe. Coloca amarelo na véspera de ano novo. E verde é a cor da esperança, né? Então... Por isso que o Palmeiras é verde. Tem esperança. Pronto. Eu sabia. Olha, o Daniel está conosco, já desejando um ótimo final de semana a todos. O Jair Jubilato, nessa fase verde, estou muito preocupado com essa etapa. Se o povo relaxar, vamos ter o aumento de infectados de forma visceral, diz aqui. Muito visceral. Tomara que eu esteja enganado. O Marcelo Moura, boa noite a todos. Bom final de semana e ótimo feriado para você também, Marcelo. Obrigado pela audiência. Seu Fernando Ávila, boa noite a todos. Gosto do horário político, dou muita risada. A gente fez a pergunta no comecinho do CDL no ar, se o horário político eleitoral, se ele ajuda ou se ele atrapalha. E o Fernando Ávila já respondeu. Ele usa para se divertir, que ele dá muita risada. O Marcelo Moura, governo Bolsonaro, tem muitos erros, mas tem gente que acha melhor o Haddad. Fala sério a opinião do Marcelo Moura, que a gente respeita. Nem sempre a gente concorda. O Daniel Silva, fase verde, gente em homenagem ao Palmeiras. A doença está aí, tem gente morrendo e muita gente contaminada. Temos que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, isso é verdade. O Sandro Luiz Cabral, boa noite. Que pandemia? Acho que terminou no mês de julho. Bom, tem gente que já deu com os ombros faz tempo para essa história da pandemia. Só nessa história da pandemia, desculpe de acordar. Eu escutei um negócio que realmente é uma realidade. 40% que estávamos no shopping não precisava nem de 40%, porque não tem isso no shopping. Chegou, está vazio mesmo. Agora, nos vazios, 60% é possível. 40% é possível. Dá mais de 100%. É, dá mais de 100%. Prefeitura de Santos entrega o novo parque tecnológico para a cidade. A missão do novo parque é atrair novas empresas de tecnologia, gerar empregos e proporcionar um novo perfil econômico para Santos. A sede tem 7.200 mil metros quadrados de área construída, inclui espaços para call working e economia criativa, salão para startups, incubadoras de empresas, laboratórios multiuso, auditório, entre outros. A administração do local funcionará como um condomínio em que as despesas serão divididas entre as empresas. Flávio Jordão, fala um pouquinho de mais uma obra inaugurada no dia de hoje. Exatamente, Roberto. A gente inaugurou mais essa obra, uma obra importante, uma obra de 20 milhões de reais de investimento, 8 milhões mais ou menos do governo do estado e 11 milhões, 11,9 milhões da EcoPorto, uma empresa através de um trinque, um termo de parceria de compensação mitigatória, que acabou entrando com esse recurso e muito importante para a nossa cidade. Um hub de inovação, que vai trazer muita tecnologia, vai ser como um shopping center de inovação, com várias possibilidades, vai atrair empresas com essa vocação, startups, enfim. Um prédio que realmente vai trazer muita coisa boa para aquela região também. A Vila Nova ali é uma região que parece e precisa realmente de uma estrutura melhor no seu entorno. E esse prédio vai trazer grandes empresas, vai trazer novos restaurantes ali para o lado, porque vai ser ocupado, um prédio muito grande. Terça-feira agora sai um edital de chamamento. Nós teremos três andares ali ocupados por empresas que vão poder explorar aquele local. Temos lá um auditório. É um prédio muito grande, um prédio de 7.200 metros quadrados e que vai proporcionar ali vida também para aquela região. Então, estou muito feliz, é muito importante. Hoje a tecnologia é fundamental e esse equipamento aí é um equipamento diferenciado aqui para a nossa região inteira. É um parque tecnológico diferenciado. Os outros parques tecnológicos são um pouco diferentes nos outros lugares. Por exemplo, o lá de São José dos Campos tem uma vocação para a questão da aviação. Você tem ali uma estrutura completamente voltada para aquilo. E aqui a gente vai conseguir fazer um trabalho para melhorar também a estrutura dos portos também aqui. Quer dizer, com inovação, tecnologia, isso vai ser muito importante. Então, parabenizar o prefeito. Mais uma obra entregue, uma obra grandiosa. Fica ali na Vila Nova, na Henrique Porchat. Esquina com a Constituição. É um prédio realmente diferenciado. Se as pessoas puderem ter a oportunidade de conhecer, vão ficar encantadas com mais essa estrutura grandiosa que a prefeitura construiu e entregou para a população. Parabéns, realmente. É governo de estado, Flávio, essa verba ou é misto com a prefeitura? Não, é mista. Porque, na verdade, o Paulo, quando era secretário dos Aumento Econômico, os parques tecnológicos estão vinculados a essa secretaria. E, na época, o prefeito Papa fez um convênio com a gente aqui para que a gente pudesse fazer um parque tecnológico na nossa cidade. Essas obras só aconteceram... O Flávio, a CDL é uma das fundadoras, mas ela é da antiga incubadora de empresas. Que eu acho que é tipo de uma mãe desse parque tecnológico. Uma extensão, não sei. Uma característica um pouco diferente hoje, com as tecnologias que nós temos hoje, as startups, esses aplicativos hoje que são apresentados para a população. Hoje tem uma característica um pouco diferente, mas é com essa finalidade. E hoje até o prefeito Papa estava presente nesse evento também. O ex-prefeito Papa, que também fez parte de tudo isso. E a gente acabou entregando. E tem aí 8 milhões do governo do estado que foram disponibilizados para essa obra. E 12 milhões que vieram da iniciativa privada. Não houve recurso do município, dos cofres do município. Através dos trinques, realmente, daqueles termos de compensações mitigatórias. Foi um trinque com a Ecoporto. Hoje o presidente também da Ecoporto, o Filipe, estava presente também. Participando desse evento. E também muito contente ele. Porque também vai ajudar muito a trazer inovações, tecnologias também para a do portuário. E quais são as entidades envolvidas no parque tecnológico? As universidades, né, Nicolau? As universidades estão envolvidas. Vamos atrair todas elas para que elas possam participar. Não fazem parte. Quem? CDL, Associação Comercial. Vamos trazer todas. O Sebrae tem interesse de participar. De tal, que a gente está ocupando ali. Todas têm que participar. A gente está fazendo esse chamamento público agora para que as empresas possam também se alocar nesse determinado local. mas vamos atrair todas as empresas, as associações, enfim. Há quanto tempo, Flávio? Hã? A empresa pode se instalar e permanecer incubada há quanto tempo? Então, vai estar tudo no edital que vai ser lançado terça-feira. Esse edital vai apresentar todas as necessidades ali também. Todas as obrigações aí de quem realmente ocupar aquele espaço. Mas vai estar sendo finalizado. Terça-feira está publicado o Diário Oficial. Você sabe o que eu acho positivo, Flávio Nicolau? Eu acho assim, os parques tecnológicos, eles podem proporcionar uma grande simbiose entre universidades, pesquisa. A pesquisa no Brasil é falha, ela precisa ser melhorada. Então, o parque tecnológico traz muito isso. Mas, mais do que tudo, ele coloca aí na Berlim, da nossa região, para as aceleradoras de startups. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque isso faz girar a economia, isso fomenta o pessoal mais jovem, o pessoal que está naquela pilha do empreendedorismo, começando a vida. Então, assim, para uma aceleradora de startup, ter um parque tecnológico na região é um negócio fantástico. Então, isso pode fomentar muito o nosso desenvolvimento regional, não só de Santos, e aí vamos falar Embaixada, de maneira metropolitana. Isso pode trazer muitas benesses para a nossa região. Muito bacana. E tem mais um, só mais um, acrescentar, Nicolau, vai ter mais um incremento que vai ser bacana, que o VLT vai ter uma estação na frente do parque tecnológico, uma estação chamada Parque Tecnológico. Isso, obviamente, vai facilitar a vida das pessoas também, para poder parar, vai ser um transporte de qualidade, e já está sendo feito, o governador já deu início a essas obras. Nós temos aí em 30 meses para que ela seja entregue, mas o parque daqui a pouco, em dois anos, vai ter também uma estação na porta, vai facilitar a vida de todo mundo. Uma estação pela Barroa Bras Cubas, não é? Exatamente. Não, essa é pela Constituição, a volta pela Constituição. A Constituição ainda é pela Campos Mela, não é isso? Exatamente. Só para acrescentar o que o Marcelo falou, eu acho interessante o parque tecnológico, porque Santos é uma cidade que tem uma característica própria, não adianta nós queremos trazer, ou querer trazer para cá, alguma coisa que é nível de São Paulo, que não vai funcionar. Então, nós temos que trazer incubadoras para cá, com estilo e características, de desenvolver aqui em Santos e, de preferência, ficar aqui. Porque a ideia de, às vezes, uma empresa desenvolve aqui e vai embora para São Paulo, como já aconteceu com algumas, eu não acho interessante. Eu tenho, por exemplo, uma empresa simples, que foi da incubadora de empresas, que é a Companhia da Limpeza, e é uma empresa super simples, foi desenvolvida na incubadora de empresas, e até hoje ela existe. Até a CDL utiliza dessa empresa, os serviços dela até hoje, e até hoje ela funciona aqui em Santos, e é uma empresa que cresceu bastante. Então, assim, seja ela uma empresa pequena ou uma empresa de desenvolvimento, eu acho que o mais fundamental é ela permanecer na cidade de Santos. O Atalberto Velho, nosso ouvinte, está aqui questionando o Marcelo Marcaioli. Ele diz assim, Bolsonaro não acabou com a corrupção no Brasil, e sim em seu governo, comparando com os outros governos. Está melhor, você não acha? Diz aqui o Atalberto Velho. Acho sim, acho que o Atalberto está certo, comparado com outros governos está sim, mas eu ironizei foi a declaração, porque a declaração foi infeliz, mas eu acho que está menor a corrupção sim. Mas a partir do momento que ele fala, eu acabei com a Lava Jato, porque eu acabei com a corrupção, ele está dizendo que a corrupção só existiu no governo dele. A corrupção não é do governo Bolsonaro, ela é do país, ela é do Brasil. Por isso ele não pode acabar com a Lava Jato. A Lava Jato vai continuar, porque ela investiga o governo Lula, o governo Dilma, o governo Fernando Henrique, e muitos outros. Então não adianta o presidente vir com ironias, porque um chefe de Estado não deve fazer ironias. Como, por exemplo, minha imprensa linda e querida, o chefe de Estado não faz sarcasmo de declaração. É, dá no mesmo, né? Ele foi sarcasmo. Então, assim, que diminui... Então, mas o chefe de Estado não usa sarcasmo, né, Nicolau? A gente tem que ser sério também, né? Agora, eu concordo com a Adalberto, a corrupção é menor neste governo do que nas dos demais, mas isso não significa que ele acabou com a Lava Jato. Ele falou, eu acabei com a Lava Jato porque eu acabei com a corrupção. O Marcelo Meneghelli está por aqui. Grande abraço ao meu presidente, ao Flávio Jordão, ao doutor Marçaioli, já desejando um ótimo final de semana a todos. O Flávio Jordão, mas ele pergunta aqui, por favor, pergunta para ele, Roberto. Amanhã já podemos trabalhar 12 horas por dia? Está perguntando aqui o Marcelo Meneghelli. Pode sim, Marcelo. Grande abraço a você também. Amanhã você já pode trabalhar. A gente vai liberar a portaria. É uma portaria que eu mesmo vou fazer. Daqui a pouco já vai estar liberado no Diário Oficial. Amanhã você já pode trabalhar. Vale a partir de amanhã. Vamos ver se o shopping vai estar estruturado para iniciar imediatamente. Vocês precisam também se organizar para isso. Aí depende de vocês aí, do shopping e dos lojistas para poder mudar esse horário já. Ó, Marcelo Meneghelli, a caneta será a de Flávio Jordão, que vai escrever este decreto. Vai depender, por exemplo, o shopping, ele tem loja no shopping e na rua. Na rua ele pode abrir tranquilamente. A do shopping vai depender da reglamentação do shopping. Se vai começar amanhã, o shopping tem que se estruturar para isso, né? Vai ter que aumentar o efetivo deles, com certeza. Muito bem. Olha, o Marcelo Marçaioli, começou o horário eleitoral. No rádio e na TV. Qual é a sua opinião? Agora vai. Agora vai se divertir da pandemia. Agora nós temos o que fazer. Vamos ficar assistindo o horário eleitoral em casa, Nicolau. Vamos ficar vendo o horário... Mas, assim, vendo o lado sério da coisa, eu acho que tem muita gente com dúvida e é uma eleição de tiro curto. Então, se as pessoas tiverem afim realmente de fazer uma análise apurada, tirar suas dúvidas, pode ser útil. Pode ser útil, sim, porque pode trazer informação. Na Cidade de Santos, por exemplo, nós estamos aí... São Vicente também está assim, né? Estamos com um empate técnico nas cabeças. Então, é interessante que o ouvinte, que o telespectador, que o cidadão assista um pouco. Mas, perdão da ironia, eu vou buscar meus subsídios em outro lugar, eu vou buscar minhas pesquisas em outro lugar. Eu não assisto televisão para ver horário gratuito. É, a pergunta que eu fiz para o nosso ouvinte é se ajuda ou se atrapalha. Mas tem horas que a gente dá boas risadas. Quem já se encrencou um pouco com o horário eleitoral, com propaganda eleitoral, foi a Joyce Hasselman, que tentou usar os personagens lá do Muppet Show, se eu não estou enganado, ela na figura da porquinha. Enfim. A Miss Piggy, aí é demais. A Miss Piggy? Ela usou a Miss Piggy? A Miss Piggy. E aí, a produtora responsável pelos personagens não gostou e já parece que está entrando com uma ação de direitos autorais, está pedindo para ela tirar a propaganda do ar, Marcelo. A Joyce está tão mal que nem a criadora da Miss Piggy quer que ela se associe à Miss Piggy. Nem ela não. A Joyce Hasselman, está colhendo os frutos da inimizade dela para o presidente da República, né, Roberto? Porque, queira ou não queira, ela se elegeu na asa do Jair Bolsonaro. E depois ela comprou uma briga horrorosa com ele. Então, ela está colhendo os frutos disso. Ela está muito mal nas pesquisas. Ela está muito mal. Tá. Antes do break, tem um ouvinte aqui que eu já vi que já mandou várias mensagens. Mandou até um molhão, assim, para dizer que ela está aqui. Conta para a gente aí, Filipe, o que ela está falando. É, ele está questionando aqui o Flávio Jordão, que fez umas rotatórias no Imbaré, no lugar do Imbaré, e não colocou aquela tartaruguinha amarela para sinalizar, né, na rua. E aí já aconteceu até um acidente. Ele citou aqui no WhatsApp. Maravilha. E aí, Flávio, tem jeito? Mas estava falando desse ouvinte aqui. Vou passar para a CT aí, vou pedir para que eles deem uma olhada no Imbaré. Essas rotatórias, realmente, eu moro ali no Imbaré, tem muita rotatória naquele local. Estão sendo colocadas várias rotatórias ali no bairro. E vou pedir para que eles deem uma olhada também. Tecnicamente, não consigo precisar o porquê que não foi feito. Mas eu vou levar essa informação para o Rogério Villani. Ah, Villani. E a regiça. Super assessora. E quem mais está aí? Como é que é o nome dessa moça aí? A Sônia Coelho. O que a Sônia está falando? Ela está perguntando o governo permite que a febre seja medida no pulso. No pulso, não. Se marca a febre. Na Ambesp de Santos, mede-se no pulso. Absurdo total. Ela está criticando, né? Eu reparei, Nicolau, que as pessoas deixaram de colocar o revolvinho na testa e estão medindo no braço. Funciona isso? Eu acho que funciona. A temperatura é melhor. É do corpo, né? Tem um tipo de contrastação em relação a isso. Eu acho que a temperatura é do corpo. A pessoa que estiver com 40 graus, 39, vai detectar que está com essa temperatura. Vai ser não? A grande preocupação é a febre, né? É, não é. Eu acho que a febre está no corpo inteiro. O povo também não vacila nenhum. Tem muita pessoa que fala que na cabeça é menos do que no pulso. Aí fica nessa teoria. Aí fica nessa teoria. Diz o que me disse. Chama o médico. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a Top da Baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 99615 4715 Chama o Marcelo Maneghelli na Top Games no WhatsApp. 99615 4715 O presente para o dia das crianças você encontra na Top Games. 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games a Top da Baixada. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já. Você está ouvindo Nós somos o Cicred e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar a CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos Acessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico Sala para cursos palestras e reuniões e salão para eventos Cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas academias lojas escolas faculdades e restaurantes Associço Empresa CDL Santos Praia um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais Amor você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Cicred 500 mil reais Quero vê-lo sorrir Quero vê-lo poupar Quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar Promoção crianças e jovens portadores de câncer abrace essa causa você também pontos de venda Avenida Marechal Deodoro 13 altos na CDL Santos Praia Galeria Quinta Avenida Loja 9 Vinaislex.com Praça de Alimentação do Shopping Pátio em Poranga no restaurante Fogo de Minas da Paula Paranes Participação dos nossos ouvintes Marcelo Moura diz aqui a eleição faz mágica e dá risada o Daniel falando aqui da Elaine minha vida foi por outro caminho meu amigo Daniel está em outra trilha agora quem mais está aqui participando eu posso ler aqui do Alberto velho assim foi boa eu posso ler aqui Roberto o horário eleitoral é melhor que o Zorro total tolerância zero olha aí tem cada tem cada coisa pelo amor de Deus Marcelo Marcaioli Marcaioli fica de medo porque o Brasil está negociando nove laboratórios por vacina da Covid-19 não são um nem dois são nove as nove iniciativas de pesquisa são Oxford AstraZeneca no Reino Unido Sinovac do Tantan China Pfizer Estados Unidos e Alemanha Sinopharm também da China Sputnik V da Rússia COVAX e Novavax Estados Unidos Janssen na Bélgica e Merck Estados Unidos França Áustria o governo brasileiro está no consórcio de países organizados pela OMS COVAX Facility já temos garantido para o primeiro semestre de 2021 o acesso a 140 milhões de doses para aderir ao Programa Nacional de Imunização afirmou o secretário executivo do Ministério da Saúde Nicolau Obeidi quantos laboratórios 16 são quase isso aqui que o Brasil está está acordado 9 agora 9 agora 9 são 9 mas me parece que são 16 do mundo então você vê que o Brasil entrou forte é óbvio que é uma corrida é uma corrida financeira é óbvio que não é pensando somente na população é um negócio isso é um negócio é óbvio que vão vender muita vacina a eficácia de cada uma vai ser contestada posteriormente espero que todas tenham eficácia porque só vamos saber isso é que se nós fizermos uma continha de 15 de dezembro que é o que está anunciando aí o nosso governador que é da Coronavac é Coronavac que é do Butantan Instituto Butantan foi tomar 15 de dezembro você só vai saber do resultado disso uns 4 5 meses depois se realmente ela foi eficaz vamos ver eu espero que sim tomara que sim é a única forma de nos livrarmos de vez e outra coisa que eu acho que eu não vi muitos laboratórios desenvolvendo a não ser que realmente eu esteja por fora do assunto é remédio para 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 o Corona verdade eu não vi desenvolvimento grandes remédios desenvolvendo porque a vacina ela na realidade ela te previne mas quem pega o Corona pega essa gripe sei lá qual é o nome que daria esse vírus é um remédio para que pudesse pelo menos combatê-la então para que não morra ninguém em relação a essa doença você tem razão porque o tratamento médico é feito com tem várias várias receitas tiram sintomas só diminuem sintomas não combatem a doença com eficácia agora falaram aí de vários remédios inclusive um deles o Trump tomou que foi o cloroquina cloroquina que nem o ele mandou tudo para o Brasil que nem o Trump tomou então a cloroquina está descartada que parece que só ajuda no começo tem aquela hidroxi que é mesmo hidroxi que também não teve eficácia mas assim ativas fala Marcelo o Nicolau falou um negócio pertinente Roberto para você ver a dimensão disso ele falou que isso é um negócio e é um auto negócio a vacinação mas você vê como a urgência e a necessidade de lei da oferta e da procura ela faz o preço esse acordo com a COVAX de primeira ele prevê aí um custo de 21 dólares por dose de vacina o que é caríssimo se a gente parava a pensar e é um acordo que envolve o OMS você vê um desembolso de quase 2 bilhões e meio de reais agora em 2021 já no consórcio o AstraZeneca Oxford a previsão de 100 milhões de doses esse custo já vai para 3 dólares e 16 em coral você vê o que a necessidade o que o tempo o cronograma faz como está precisando para agora e desesperador vai ser um preço astronômico porque é o que precisa depois com uma escala daqui a um ano e meio começa a cair e vai ficando agora no Brasil está previsto um terço da população até o final dos primeiros semanas do ano que vem 70 milhões de doses para o Brasil já é um começo bem promissor eu fico feliz de ver o secretário de saúde do governo federal é Silfranco acho que é ele falando sobre isso fiquei muito contente e pelo amor de Deus é a única coisa que pode dar algum alento para a gente o resto é boataria por enquanto não tem pesquisa ainda eu também tacada decisiva do Ministério da Saúde em relação aos procedimentos em relação a essa associação a esse convênio que está sendo formado no mundo o Brasil está dentro e está bem colocado então vamos que vamos que vem a vacina Nicolau Beide e Flávio Jordão hoje tem Brasil olha há quanto tempo que a gente não anuncia isso aqui Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar o jogo será na Arena Remédio às nove e meia da noite o que esperar dessa seleção brasileira isso é barbado será? vai ser joguinho olha 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 saiu Tite o Nicolau está achando que está com a seleção de 70 de 82 calma Nicolau calma vai ter pedreira será que a Arena Remédio vai virar Arena Covid precisa tomar cuidado o Brasil precisa fazer direitinho a edição de casa Marcelo se fosse lá né Flávio se fosse lá eu já teria minhas dúvidas a altitude né tem essas coisas mas aqui a não ser que incorpore o espírito do Corinthians na seleção e aí vai tomar uma goleada o Jornal não joga hoje parece que está com dor na lombar é o Nicolau fala aí mas eu acho que não tem bobo no futebol mais a gente sempre tem usado esse termo está todo mundo hoje muito nivelado a gente vê pelo campeonato brasileiro mesmo é um perde-ganho então todas as competições são muito complicadas hoje os times são muito nivelados mas realmente a perda do Neymar também é muito difícil porque não tem substituto os substitutos são bem abaixo mas eu acredito que o Brasil vai ganhar jogando em casa é um time mais forte obviamente que o outro mas com a Bolívia mas eu acredito que vai ser vai ser 2x0 para o Brasil agora já que nós estamos falando de esporte vamos falar de alguma coisa importante para a nossa cidade importantíssima porque ontem na reunião do Santos Futebol Clube o Walter Torre Jr fez a apresentação da nova arena e substituiria a Vila Belmiro e a votação foi positiva nesse primeiro momento só que Nicolau nós vamos chorar de emoção porque a Vila Belmiro vai para o chão não vai ficar uma pedra ela vai ser demolida e reconstruída então vai ser duro de assistir isso eu gostava muito do Palestra Itália e eu tive essa sensação é o Parque Antártico Palestra Itália do mesmo jeito eu vou até perguntar para o Flávio existe algum tombamento na Vila Belmiro quando é fátil quando é fátil se tiver não pode não, não, não tombamento são o Corinthians e o Palmeiras são os únicos times que já tombaram para a segunda não, não, não a Vila Belmiro não tem nenhuma restrição tombamento não tem restrição na verdade ele tem que subir vai subir a Vila ele não pode ir para os lados não vai poder vai ter que subir vai ser um alçapão de novo vai fazer um estádio bem alto aí parece que o gramado também sobe enfim é uma estrutura muito bacana muito importante é um estilo mais bomboneira né Flávio aquele estádio alto a torcida assistindo o jogo mais de cima eu vi o projeto o projeto o projeto é muito interessante é uma arena é como o Roberto falou os palmeirenses sofreram ficaram 24, 36 meses sem ver o Palmeiras jogar no seu estádio jogando só no Pacaembu nós vamos passar por isso também mas é que a Vila ela tem essa mística toda aí que é a Vila né mas vai valer a pena eu vi o projeto o projeto é lindo é 25.500 pessoas mas é outro nível é um estádio é arena é outra coisa eu tive essa sensação quando houve a mudança né do Parque Antártica a Palestra Itália os nomes que eram chamados o estádio do Palmeiras mas depois que veio aí você não sente mais saudade porque o que tem agora é muito melhor e para o Santos eu também acho que vai ser algo nesse nível aí muito importante e a W Torre sabe fazer olha notícia que o Felipe Brandão me anuncia aqui me avisa no Globo Esporte Neymar se recupera e será titular contra a Bolívia então o time vai vai para cima vai com tudo contra a Bolívia 9h30 da noite futebolzinho para a gente assistir hoje sexta-feira à noite o próximo compromisso da seleção brasileira será na terça-feira o Brasil enfrenta o Peru em Lima tudo pelas eliminatórias da Copa do Mundo tem aí participação dos nossos ouvintes que eu vi que tem gente no WhatsApp participando com a gente quem que está por aí Felipe conta para a gente o Nilson do Balneário Camboriú já conheço a fotinho dele o que ele está falando o Roberto mande um abraço mande um de pouco de sol de Santos aqui há 5 dias só chove 16 graus manda chuva não está muito diferente não manda chuva para você meu querido porque aqui está chovendo tem o a gente falou de futebol mas tem o boletim de quem conhece de futebol vamos conferir agora saber as novidades futebol com Alex Frutuoso boa noite Alex boa noite Roberto um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDN nós vamos aos destaques dos pontos hoje tem o jogo da seleção brasileira início das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo Brasil e Bolívia 9h30 da noite na Arena do Corinthians o Neymar que estava contra o Andigo se recuperou então o Brasil deve ir a campo com Everton Danilo Thiago Silva Marquinhos e Renan Lodi Casemiro Douglas Luiz Everton Felipe Continho Neymar e Roberto Firmeiro portanto hoje a noite tem jogo do Brasil 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro neste sábado 7h30 da noite tem o clássico Palmeiras e São Paulo Palmeiras que sofreu a primeira derrota no Campeonato Frente ao Botafogo São Paulo vem de uma recuperação mas ainda o técnico Fernando Diniz corre riscos o Santos joga na Vila domingo à tarde 4h contra Bom caiu a conexão do do Alex Frutuoso ele falava de seleção brasileira falava de um monte de coisa que a gente já havia comentado aqui inflação acelera para 0,64% em setembro maior alta para o mês desde 2003 no acumulado de 2020 o IPCA registra avanço de 1,34% em 12 meses de 3,14% ficando agora acima do piso da meta central do governo para o ano que é de 2,5% Nicolau a alta no mês foi puxada pelo aumento nos preços de carnes arroz óleo de soja leite e gasolina Nicolau olha o arroz não vou nem comentar né o arroz está uma coisa de louco o arroz estão vendendo saquinho sachê de arroz pelo preço que era 5 quilos né então é uma brincadeira pior mas eu acho que isso é entre safras né então ele acaba voltando e o governo parece que agora vai conseguir quebrar agora a carne é a mesma coisa o arroz ficou tão caro Nicolau que quando a gente vai comer paella agora a gente pede para o cara separar o camarão e caprichar no arroz menos camarão e mais arroz né e churrascamento põe arroz aí que eu quero comer mas a carne é normal a carne também é sazonal então assim isso puxa o preço agora a gasolina estou estranhando né porque a gasolina é que voltou né e sucessivos aumentam se você andar pela rua você vê o trânsito fez já está mais do que o normal né está excessivo na época da pandemia houve uma redução dos próprios postos de gasolina onde não tinha consumo e não estavam vendendo então esse Brasil né o Brasil aumenta o Marcelo Marçaioli a China boicotar o Brasil o produto brasileiro ela está preocupada ainda com aquela história do é suspeita por suspeita por uma semana o que pretende a China com isso eu não compro muito essas versões de China de qualquer outro dos países Roberto que vem com esses boicotes para mim a questão é puramente exclusivamente econômica é estratégia financeira de comércio exterior eles inventam essas histórias a gente teria muito mais motivo para reclamar deles do que eles de nós de algumas coisas mas para mim a questão é econômica eles usam essas desculpas quando eles acham que a gente está colocando exportando demais eles estão importando muito o nosso produto é mais barato é mais barato que o deles então eles não podem fechar as fronteiras econômicas comerciais porque senão eles arrumam um embrólio internacional com o Brasil então eles inventam essa desculpa e lançam isso para a gente agora deixa eu aproveitar que eu estou na minha manifestação porque o Roberto toda semana toda sexta-feira ele acaba correndo o programa ele acaba o programa e não deixa a gente nem falar nada então eu quero fazer um registro aqui um registro como eu sei que o Flávio Jordão é um bom roqueiro o Nicolau conhece bem eu quero fazer uma homenagem aqui na terça-feira nós perdemos um dos maiores ícones do rock mundial que foi Ed Van Halen que foi um dos grandes gênios da guitarra do nosso mundo e do nosso mundo moderno e eu sei que muitos ouvintes já tinham falado para mim pô faz uma homenagem no programa fica aqui o registro da grande perda que o rock and roll teve de um dos maiores pop stars rock stars aliás que nós tivemos e se o ouvinte puder hoje à noite escuta o Van Halen que é para homenagear o nosso querido Ed Van Halen então agora sim fiz o meu registro Roberto o nosso querido o nosso querido é para homenagear